Nós vamos ler a Palavra de Deus E esse texto é muito conhecido agora dos irmãos que leem a Bíblia Porque tem gente na igreja que ainda não decorou João 3,16 Porque não lê a Bíblia Então nós vamos ler a Palavra de Deus Eclesiastes capítulo 9 Capítulo 9 Não é só para os irmãos Ou seja, para os homens É para as esposas dos obreiros também Para todo crente, mas particularmente Como é a reunião de obreiros, não é? E esposa para vocês Eclesiastes capítulo 9 Versículo 8 Mas antes eu vou falar uma coisa que eu ia me esquecendo Ia cometendo um grande erro Um pecado até É dizer que é uma satisfação Sempre vi aqui a Betinho Desde o tempo do pastor Zé Rodrigues Que era meu amigo Inclusive pregamos juntos lá Nos gideões missionários da maior em Camboriú E já com o pastor Nemias É um prazer estar revendo ele A esposa dele que eu estou conhecendo agora Embora eu já tenha estado aqui Estive aqui no trabalho das irmãs Irmã Eliane Irmã Eliane Irmã Eliane Não é a esposa do pastor Porque a esposa do pastor Para muitos não tem nome É só a esposa do pastor Filho do pastor também não tem nome É o filho do pastor Não Irmã Eliane Prazer irmão Então vamos ler Eclesiastes 9 e 8 Que diz a palavra de Deus Em todo o tempo Sejam alvas as tuas vestes E nunca falte o óleo Sobre a tua cabeça Vamos dizer todos juntos Em todo o tempo Sejam alvas as tuas vestes E nunca falte o óleo Sobre a tua cabeça Podeis assentar Agora pode dar glória a Deus Se sentir Eu não vou pedir a ninguém aqui Para dar glória a Deus Porque crente Ele não é Movida a controle remoto Crente é movido Pelo Espírito de Deus Eu falava com o irmão João Que foi me pegar ontem No aeroporto E se o pastor Neemias permitir Ele vai me levar amanhã De volta Ele disse que É um prazer para ele É um prazer meu E eu dizia para ele Que Hoje Tem muitas pessoas aí Pregando Fazendo oba-oba Na igreja Faça isso Faça aquilo Aí tem uns que diz assim Olhe para a pessoa Que está do seu lado E diga assim Ela é a mais bonita Eu não digo não E se eu estiver No culto E tiver outro pregador E minha esposa Estiver no auditório E o pregador Disser Olhe para a pessoa Que está do seu lado E diga que ela É a mais bonita Eu fico olhando Para ver se minha esposa Está perto de algum homem Ela não está nem doida De falar Mas tem pregador Que faz isso Aperte a mão do irmão Segure na mão da irmã E às vezes Quem está do lado Não é o esposo Eu não faço isso não Não sou melhor Do que ninguém Agora se você sentir O coração arder E quiser dar uma glória a Deus Não leve para casa não Dê glória a Deus Meus queridos irmãos E meus distintos amigos Lendo essa passagem Bíblica Mais uma vez E meditando Nessas palavras Escritas Por um homem Considerado o mais sábio Daquela época No caso Rei Salomão E eu cheguei A conclusão O Espírito de Deus Falou comigo Que na vida De um obreiro Pode faltar Muita coisa Que não vai impedir Que ele seja Uma pessoa Bem sucedida No ministério Que ele seja Uma bênção Que ele seja Um instrumento Nas mãos de Deus E entre as coisas Que pode faltar Na vida De um obreiro E ele ter sucesso No ministério Está Um vasto Conhecimento Ou seja Um grande Preparo Intelectual Pode faltar Também Uma boa Formação Teológica Pode faltar Um diploma De bacharel em teologia Pode faltar Um diploma De doutor em divindade Pode faltar Pode faltar Ele ser uma pessoa Que fale Vários idiomas Essas coisas Irmãos Elas têm O seu valor Elas têm A sua importância Mas se faltar Mas se faltar Não vai Atrapalhar O ministério Do obreiro Agora uma coisa Que não pode faltar Ao obreiro É óleo É azeite É um são Não pode faltar Ouça o que diz O sábio Salomão Em todo o tempo Sejam árvores Os teus vestidos E nunca Falte o óleo Sobre a sua cabeça Porque meus amados A unção Ela tem uma importância Tão grande Que Jesus Mesmo sendo O filho de Deus Não abriu mão Da mesma Pelo contrário Jesus só começou O seu ministério Depois que ele foi Batizado por João No Rio Jordão E ao sair das águas A Bíblia diz Que os céus Se abriram O Espírito Santo Desceu em forma corpórea De uma pumba Sobre ele E se cumpriu O que está escrito Em Isaías Capítulo 61 Quando o escritor Falando acerca de Jesus Ele disse O Espírito do Senhor Jeová Está sobre mim Porque ele me ungiu Para pregar Boas novas Aos mansos Restar aos contritos De coração Libertar os cativos Abrir prisão Aos presos Anunciar o ano Aceitável Do Senhor Aí Quando isso Se cumpriu Jesus Iniciou Seu ministério E quando Pedro Chegou na casa De Cornélio Conforme está em Atos Capítulo 10 As primeiras palavras De Pedro Foram essas Como Deus Ungiu A Jesus De Nazaré Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo E poder O qual Andou por toda parte Fazendo o bem A todos Porque Deus Era com ele E libertando Os oprimidos Do diabo E Jesus Ele sabendo O valor A importância Da unção Antes de ser Assunto ao céu Conforme está lá Em Lucas 24 49 E Atos 1 e 8 Jesus fez Uma promessa A seus discípulos E essa promessa Não foi de coisas Materiais Jesus não prometeu A eles Prata Nem ouro Jesus não prometeu A eles Posição social Jesus não prometeu Que eles iriam Frequentar Os salões Nobres Da sociedade judaica Jesus não prometeu Que eles iam Morar em palácios Com todo Luxo E conforto Não Jesus prometeu Que eles iriam Precisar Para realizar Com eficiência A obra Que eles Havia confiado De evangelizar Povos E nações Jesus prometeu Um são Lucas 24 49 Jesus disse Eis que Sobre vós Envio A promessa De meu pai Ficai porém Na cidade De Jerusalém Até que Do alto Seja revestidos De poder Atos 1 e 8 Mas recebereis A virtude Do Espírito Santo Que há de vir Sobre vós Sobre vós E serveis Testemunhas Em Jerusalém Judeia Samaria E até os confins A Bíblia A Bíblia não diz Mas eu creio Que eles ficaram Em oração Eles não ficaram Fofocando Eles ficaram Orando E parece que Eu estou vendo Aqueles irmãos Ali Cerca de quase 120 pessoas Parece que Eu os vejo Cada dia Olhando um Para o outro E perguntando Será que vai ser hoje? Que nós vamos Receber um são Diga a você agora Será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? Que eu vou sair daqui Pincando ódio Que eu vou sair daqui Cheio da unção de Deus Nove dias se passaram E nada aconteceu Mas no décimo dia Após a ressurreição De Jesus A Bíblia diz irmãos Vocês vão ouvir Eu repetir A Bíblia diz Alguém um dia Chegou para ali Pastor Gilvan Eu acompanho o ministério Do irmão Há muitos anos E eu observo Que o irmão Sempre diz A Bíblia diz Por que o irmão Diz isso? Porque se eu disser O Globo diz O jornal O Estado de Minas Gerais Diz Se eu disser A revista Veja diz A revista Isto É diz A UOL diz Eu posso estar passando Para os irmãos Uma mentira Uma fake news Mas quando eu digo A Bíblia diz Eu estou falando A verdade Eu falo com segurança E a Bíblia diz Lá No capítulo 1º De Atos Apóstolos Que eles estavam ali E de repente De repente Capítulo 2 de Atos De repente Pastor Nemias Porque acontece coisa Na nossa vida É paulatinamente Mas a unção Limitada ao tempo Não é limitada ao tempo Não irmãos Deus é o Deus Que opera A longo prazo A médio prazo A curto prazo Mas ele opera De repente De repente Você pode começar a sentir O coração Amado Deus De repente De repente A panela de pressão Coloca no fogo E ela está friazinha Nenhum barulho Mas quando começa a ferver Começa a apitar Começa a subir Aquela escumazinha Ou você destampa a panela Ou apaga o fogo Do fogão Ou ela vai explodir Assim é um creme de gostar Quando ele começa A sentir a unção De Deus na sua vida A graça de Deus O fogo do Espírito Ou ele dá um glória a Deus Aleluia Eu não sei o que vai acontecer Então se você está sentindo Pode abrir a boca Eu não sou bombeiro espiritual Eu não sou apagador de fogo Eu sou foguista de Jesus E eu gosto de ver uma igreja alegre Uma igreja dando glória a Deus Porque meus amados irmãos Muitas vezes o cantor vai cantar A cantora vai cantar A pedido de um irmão e de uma irmã Um hino que a igreja conhece A igreja toda canta com ele Mas e o pregador? O pregador é solitário Agora sabe quando a igreja ajuda o pregador? Quando começa a dar glória a Deus E aleluia Parece que estão jogando o braço Em cima do pregador E isso é uma maravilha irmão Então diz a Bíblia que de repente Eles ouviram o som Como de um vento vemente e impetuoso Que encheu toda a casa Não encheu uma parte do cenaco não Que Deus não é mão de samambaia Deus quando manda Não manda na base do conta gotas Deus quando manda Não manda na base da medida homeopática A medida de Deus é recalcada Sacudida Transbordante No vosso recado Deus quando manda Manda para encher Deus não quer crente vazio Não E quando se fala de azeite Que é um dos símbolos do Espírito Santo Deus gosta de muito Quer ver se não é verdade? Primeiro é Samuel capítulo 16 Deus disse para Samuel Samuel Enche o teu vaso de azeite e vem Deus não disse Samuel Unta um vaso de azeite Não, ele não ia fazer bolo Ele não ia fazer uma coisa frita Não, Deus não disse Samuel Coloca umas gotas de azeite Dentro do teu vaso Não Leia a primeira Samuel 16 Samuel Enche o teu vaso de azeite e vem E nesta manhã Deus quer derramar E muito desse azeite sobre nós Eu conheço a história De um irmão muito simples Ele estava orando E ele teve uma visão Várias torneiras pequenas E no meio uma bem grande E ele quando teve aquela visão As torneiras pequenas estavam derramando água Mas aquele irmão disse Deus Abra grande Abra grande E o crente tem que ser assim Irmão, porque tem crente que Obreiro que materialmente ele é insaciável Ele quer muito Ele tem uma casa boa que é uma melhor Ele tem um carro nacional Que é um importado Ele quer muito Mas quando é na vida espiritual Ele se compara com qualquer migalha Qualquer coisa Se ele der um glória a Deus Uma vez no ano Porque tem obreiro Que ele faz tanto tempo Que deu um glória a Deus Um aleluia Quando ele deu a última glória a Deus Um aleluia E o diabo ainda era menino Nunca mais ele abriu a boca Nunca mais levantou a mão E tal qual o obreiro Tal qual a igreja Se o obreiro é gelado A igreja é um frigorífico Mas se o obreiro é uma toca de fogo Nos bancos estão sentados As lavadas E diz a Bíblia Que Depois que houve aquele som Como de um vento Vemento e pergoso Que encheu toda a casa Foram vistas por ele Não foi que contaram para ele Não foi que eles pensaram Imaginaram Ou sonharam Não Eles viram Com seus próprios olhos Línguas Repartidas Como que de fogo Que pousaram sobre cada um deles E todos Não foi a liderança Não Não foi Pedro, Tiago e João Que eram reputados Como coluna Foi sobre os quase 120 crentes Que estavam ali Todos Porque a unção de Deus Irmão É para todos Para todos os crentes Mas eu vou dizer uma coisa Principalmente Para o obreiro E diz a Bíblia Que todos foram cheios Do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Que coisa maravilhosa Irmãos Eu fico às vezes imaginando Se quase 120 crentes Saíram daquele cenaco Falando línguas Porque Pedro, Tiago e João Não disseram Vocês saiam caladinhos Para não chamar atenção Para não escandalizar Porque eu já estive em igreja Que o pastor ficou aborrecido Assembleia de Deus Porque os irmãos Estavam dando muita glória a Deus Aí ele disse assim Olha E tinha alguém De outras igrejas Esses que vêm de outras igrejas Aqui para fazer barulho Eu não quero aqui não Irmão Eu digo sempre uma coisa O barulho Grava isso aqui Não provoca a presença de Deus Porque se provocasse Deus estaria nos terrenos de Macumba Se o barulho provocasse A presença de Deus Deus estaria no carnaval Nos tríos elétricos Agora se você não der Um glória a Deus Pelo que eu vou dizer Você não está na carne não Está no osso O que é que você vai dizer Pastor João? O barulho Não provoca A presença de Deus Mas a presença de Deus Provoca o barulho Eu quero ver um crente Pentei em cortal Sentir a presença de Deus Para ele ficar de boca fechada Não tem como Eu conheço a história De uma irmã Chamada Maria E aquela irmã Todo culto Era aquela alegria Glória a Deus Aleluia Talvez essa até uma Glória a Deus e aleluia Fora de tempo Porque tem irmão Parece que está dormindo no culto Aí dá um glória a Deus Fora de hora Fulano de tal morreu De acidente Glória a Deus Não já ouviram? Se você não crer Você vai para o inferno Aleluia Não sei se a irmã Maria Era assim Mas eu sei que era Não parar de dar glória a Deus Aí O pastor da igreja Ele Resolveu fazer um culto E ele convidou o prefeito Da cidade Os secretários As autoridades da cidade Começou com o ministério Aí um irmão do ministério Pastor O senhor está esquecido Da irmã Maria Aí ele disse Mas por que? A irmã Maria não faz parte do ministério Não pastor É porque a irmã Maria É muito barulhenta O senhor sabe como é a irmã Maria Não é? Ele disse Meu Deus É mesmo Eu esqueci Da irmã Maria Agora Então o senhor vai lá Na casa dela Conversa com ela Aí o pastor Foi Chamou um diabo Foi lá Aí disse Irmã Maria Nós vamos realizar um grande culto E eu convidei o prefeito As autoridades da cidade Agora a irmã é muito alegre Começou lujando ela Agora eu vou pedir uma coisa Irmã Nesse culto Não fique dando tanta glória a Deus Nem tanta aleluia Como a senhora dá E aí sou eu que vou dizer Irmão Glória a Deus e aleluia Não escandaliza ninguém O que escandaliza o incrédulo É mal testemunho É obreiro mentiroso É obreiro que compra e não paga É obreiro que fica O cheque E hoje até é meio difícil o cheque Mas tem uns que ainda passam o cheque Roberto Carlos Qual é o cheque Roberto Carlos Pastor João? Eu voltei E voltei para ficar Tem uns que é sujo na cidade Mais do que puleiro de pátio É isso que envergonha É isso que atrasa O crescimento da igreja É mal testemunho Mas glória a Deus e aleluia Não Eu preguei em uma igreja Aqui no estado de Minas O prefeito estava lá Irmão, naquela noite no ginásio Parecia uma panela fervendo Coisa tremenda, linda Crente falando língua Crente se apateava Eu não sou contra não, irmão Alguém disse assim Mas o pastor Ivan Gorka de meninice Irmão Casa que não tem menino É triste É, eu sou eu hoje Minha esposa Nós temos quatro filhos Dois moram nos Estados Unidos E dois no Brasil Eu tenho quatro netos Tenho dois binetos Mas pastor, o senhor está velho Não, velho é o diabo Quem vive na unção não envelhece, irmão E não precisa fazer plástica, não Não precisa arrancar a cor Porque tem crente, irmão Até o breiro conhece Já fez tanta plástica Que dorme com os olhos abertos Tanto esticado Eu não faço não Não A unção de Deus Ela é suficiente na minha vida Eu não vou participar De concurso de beleza Para que eu estava fazendo plástica Para aparentar uma coisa que eu não sou E eu vou dizer para vocês Eu não tenho vergonha não E vou dizer porque minha esposa não está aqui Ela não gosta Porque quando eu digo a minha idade Ela diz Não diga não Porque aí Vamos calcular a minha Eu estou com 77 anos de idade Mas estou novinho assim, ó Aqui nunca passar um creme Nunca Nunca nem vai passar um bisturi Não Eu vivo debaixo do óleo Crente que vive no óleo Meus amados Não Ele não fica velho Crente Ele é como sardinha no óleo Você compra uma lata de sardinha Coloca lá na dispensa Pode passar 10 anos Quando você abre Não cheira mal Não está seca Por quê? Porque está no óleo Viva no óleo Viva na unção Porque Paulo disse Que o povo fala disso Ainda que o homem exterior se corrompa Contudo o interior se renova A cada dia Perá a unção do Espírito de Deus Então, meus amados irmãos É isso que importa E eles não disseram Saiam caladinhos, não Eles saíram todos falando em língua E foi aquilo que chamou a atenção do povo, irmãos E naquele dia Quase três mil almas Aceitaram Jesus como salvador Por quê? Porque ele estava na unção Pedro há poucos dias atrás Tinha negado Jesus Estava tão gelado Que sentou-se ao lado de uma fogueira No pátio da casa do sumo sacerdote Gelado Mas naquele dia ele estava pegando fogo Ele estava em um tição Uma chama Por quê? Por causa da unção A unção A unção de Deus não pode faltar na nossa vida Pode faltar um guarda-roupa Cheio de roupas De grifes famosas Pode faltar um apartamento Uma casa Um condomínio de luxo Da cidade onde você mora Pode faltar um carro importado Na sua garagem Mas não deixe faltar Oh, aleluia O olho sobre a tua cabeça E aí o que aconteceu? Jesus cumpriu a promessa E aqueles crentes Tão simples, irmãos Tão simples É calabachúria Vim, maná suídez Eles abalaram os alicerces do Império Romano Por onde eles passavam Os demônios eram expulsos Infernos eram curados Eita maravilha Mortos ressuscitados Paralítico ficava de pé Coxa andava Era uma maravilha Por quê, meus amados irmãos? Por quê? Não eram crentes cheios De conhecimentos apenas Eram crentes cheios Da unção Do Espírito de Deus Porque, meus irmãos Escute o que o Espírito Santo Falou comigo Ainda hoje A unção Ela não torna o crente O obreiro Uma pessoa infalível Nem um super-homem Não Agora a unção Faz a diferença Faz a diferença Fez a diferença Até na vida de Jesus Quer que eu diga por quê? Antes de Jesus ser ungido Nenhum milagre A Bíblia não cita Não existe nenhum milagre Mas depois da unção João diz que Foram tantos milagres Que os livros do mundo todo Não comportariam A unção faz a diferença Um obreiro sem unção Escuta o que eu vou dizer É um obreiro influenciado Pelo mundo Ele escancar as portas Para o mundo E quando a igreja Escancar as portas Para o mundo O Espírito Santo Se retira A porta tem que estar fechada Não é para o pecador É para o mundo Quer ver um exemplo Maravilhoso na Bíblia? Segunda reis Capítulo 4 Quando aquela viúva Foi a profeta Lhe deu Enfrentando um problema Financeiro grave Aí o profeta Perguntou Mulher O que tem Em tua casa? Ela não tinha Uma moto Outro modelo Ela não tinha Um computador Desse mais moderno Que existe hoje Mas sabe o que ela tinha? Uma botija Cheia de azeite Quem tem uma botija Com azeite Nunca pode dizer Eu sou pobre E sabe o que aconteceu? O profeta Lhe orientou Você vai para a sua casa Você pede Vasos emprestados Não poucos Mas muitos Aos teus vizinhos Aqui eu vejo Uma coisa muito interessante É que o crente Não pode ter Inimizado com o vizinho É Ele dizia A todos os teus vizinhos Se a mulher Tivesse problema Com o vizinho Da esquerda Da direita A profeta Eu não falo com ela Porque Ela é espírita Aí eu não falo com ela Porque Ela É do candomblé Eu não falo com ela Porque ela Estimula de Jeová Aí você vai evangelizar quem? Ela não tinha problema Com seus vizinhos Então você está certo E agora O que é que eu tenho que fazer mais? Você pede Vasos emprestados Não pouco Mas muito Agora limpo Vazio Porque se for cheio Não ia encher de azeite Vazio Agora aqui está o segredo Aí você entra com seus filhos E aquela mulher É uma figura da igreja Entra com seus filhos E fecha a porta Aposto em teus filhos Por quê? Porque se a porta ficasse aberta Os filhos iam colocar o vaso No lugar errado Iam cair no chão Porque eles iam ficar olhando Para o mundo E a mulher derramando azeite E o azeite cair no chão Não Fecha a porta Fecha a porta Para haver uma separação Entre a igreja E o mundo E santificação é isso É separação Muita gente confunde Santificação Com consagração Santificação É separação Consagração É rendimento total Completo É vida no altar de Deus E o que aconteceu? Milagre Mas um obreiro sem um são Ele não está nem aí O obreiro sem um são não Para ele o que importa É quantidade Para Deus O que importa é qualidade É Tem igreja aí que a pessoa Vem Sabe como é cantando? Não é aquele hino antigo Não sei se os irmãos conhecem Eu venho com o mestor Eu venho com o mestor Porque Jesus por mim morreu Eu venho com o mestor Agora não é para continuar Não é para continuar como veio Não, eu quero no evangelho que transforma Mas tem muitos aí que estão cantando assim nas igrejas Eu venho com o mestor Eu permaneço com o mestor Porque em mim nada mudou Eu venho com o mestor Tem muita gente aí Muitos crentes aí Muitas pessoas Que estão dentro da igreja Mas o evangelho não está dentro deles não Tem que haver uma mudança Então a unção de Deus faz a diferença Um obreiro sem um são Ele é como uma tartaruga de pernas para cima Ele faz muito movimento Mas não sai do lugar Você pode pegar a tartaruga mais bonita da Amazônia Colocar aqui em frente a esse púlpito E coloca as pernas para cima Passado um ano você entra aqui Ela está do mesmo jeito Não sai do lugar Agora um crente cheio da unção Ele é como um rolo com o prestouro Ou Satanás sai da frente Ou ele arrebenta com Satanás Obreiro sem um são Não sofre as tentações Que um obreiro cheio da unção sofre Um obreiro sem um são Ele prega pela prática Mas um obreiro cheio da unção Quando ele prega O pecador chora arrependido O obreiro sem um são Ele prega E atinge o intelecto da pessoa Mas um obreiro cheio da unção Ele prega e atinge o coração Veja o caso de Pedro Pedro muito simples Mensagenzinha desse tamanho Ele não perguntou Alguém de vocês quer aceitar Jesus? Não Tem pregador aí culto Que ele prega três mil mensagens Para uma pessoa aceitar Jesus Mas Pedro com uma mensagem Três mil pessoas Perguntaram o que devemos fazer Eles é que perguntaram O que devemos fazer Para sermos salvos É a diferença irmãos Um obreiro sem um são Ele vai se arrastando no ministério Mas um obreiro cheio da unção Ele vai marchando Vai marchando Então a unção faz a diferença Um obreiro cheio da unção O diabo não suporta Não aguenta Eu fico mesmas mãos triste Quando eu vou pregar numa igreja Eu prego em outras igrejas Que me convidam Se Jesus dissesse para mim Gilvan É claro que ele não vai dizer Mas se ele disser Se eu quero abrir uma congregação no inferno Conte comigo Eu não tenho barreira denominacional Agora quando eu prego numa igreja Que não é pentecostal Eu até aceito Você não sabe se o povo está gostando Que é aquele silêncio Só depois do culto É que você diz E aí irmão gostou? Não sabe Agora uma igreja pentecostal De crente, de obreiro Cheio da unção Você sabe logo Se o povo está gostando Ou não está Porque se não estivesse Começa a olhar para o relógio Diz amém, 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 amém E às vezes Se brincar O pastor da igreja Puxa o paletó dele Porque ele prega Pela prática Agora a unção faz a diferença Aí você diz Pastor Gilvan O que é a unção? Eu vou dar uma explicação Bem simples de unção Ouça bem A unção Eu não sei explicar ela Na sua totalidade Mas escute o que eu vou dizer Mas quando ela falta A gente sente O pregador sente Como ele está sem unção O auditório sente Que ele está sem unção O cantor canta E a igreja sabe Se ele está na unção Ou na unção Porque quando ele está na unção Os cantos se alegam Tanto o pregador Como o cantor A cantora Na unção O crente se alegra E se não se alegrar Precisa se converter Porque meus amados Não há mensagem Não são É como você Estar comendo Um favo de mel E sem unção É como você Estar mastigando Um punhado de areia Eu não sei Se você Quando era menino Mas comigo Aconteceu muitas vezes Eu caia Metia a boca no chão Aí ele me pava aqui E ficava com esses Grãozinho de areia E aí Que coisa ruim Os dentes da gente Agora Quando você pega Hoje mesmo No café da manhã Eu despejei Uma coisa Aquela de favo de mel Em cima de uma banana Olha que coisa gostosa É como mensagem Quando é sem unção O pessoal começa a ir embora Se demorar muito O pregador fica sozinho Até o pastor da igreja Vai lá no escritório Fica lá Fazendo o negócio dele E deixa o pregador Sozinho no pulpo Agora Quando é na unção O povo diz Manda mais Manda mais Manda mais Manda mais Já preguei E aí Que o irmão Você é pastor O senhor só pregou Uma hora e meia Pastor Só pregou Uma hora e meia Eu ficaria aqui A noite toda Irmão Fica mesmo O que faz o pecador O que faz o O povo ficar na igreja Irmão É uma mensagem Não são A unção é como tempero A comida pode ter O nome mais bonito Petit gator Pode ser A mais bonita Eu estive na França Em Paris Fiquei lá Com minha esposa Como eu não comi Nem minha esposa comia Vinha aqueles queijos Duros Aqueles queijos Com a cobertura Dessa cor aqui E cadê que descia Irmão Mas o nome era bonito A comida Não importa O que ela é Agora escuta O que eu vou dizer Se mereceu glória Não engula O que importa É o tempero É o tempero É o tempero Se não tiver tempero Irmão Eu Quando eu jogava futebol Porque eu fui profissional De futebol Nessa época Eu jogava no Ceará Aí eu tive um problema No rins Aí fui no médico Naquela época Aí ele mandou Bater uma Chamava-se Abreografia Abreografia Não sei se não é hoje Chama Do rins Aí o senhor vai Suspender o sal Meu Deus do céu Pensi que coisa ruim Comer sem sal Eu até Digo para vocês Por isso é que Jesus Disse assim Vós sois o sal da terra Porque somos nós Que temperamos esse mundo Irmãos É Então a mensagem Sem um sal É uma comida Sem tempero O pregador pode ser Muito eloquente Pode dar um show De oratória Mas se você quiser Ouvir oratória Vai para o fórum Não precisa vir para a igreja não Vai ouvir um advogado Vai para um comício A mensagem Maravilhosa Pode ser a mais simples Possível Pode ser um irmão Que diga assim Para o via Para o mod Mas se é na unção A igreja se alega O inferno é abalado E a alma se converte Ao Senhor Jesus Cristo Porque a unção Ela faz a diferença Quer ver como ela faz a diferença Pedro era um crente Temperamental E tem crente Já ouvi para fazer Eu sou sanguíneo Irmão Deus não quer crente Temperamental não Deus quer crente espiritual Você podia ser temperamental Lá no mundo Mas se você aceitou Jesus A Bíblia diz Se alguém está em Cristo Nova criatura As coisas já passaram Eu quando não era crente Eu andava com um revólver Na cintura Uma peixeira na perna Presa por um elástico Mas quando eu aceitei Jesus Eu olhei tudo no lixo Tinha um monte de discos Aguinaldo Timóteo Adilson Ross Vamos E os cantores famosos Atamadutra Joguei tudo fora Tudo fora E eu não admito Não aceito Um crente Está aí ouvindo música do mundo Quando tem tanta música Tantos hinos bonitos É verdade que tem uns Que é forrózinho De pé de serra É só para vender Só para vender Não é louvor Louvor é o que tem Uma mensagem 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 Deixa eu abrir um parênteses Aqui para dizer uma coisa Vocês conhecem aquele hino? Sempre vou lembrar Conhece? Conhece? Eu ouvi esse hino Pela primeira vez Em Santa Catarina Fui pregar numa igreja E cantaram Mas que hino bonito Depois eu ouvi Em outra igreja Achei mais bonito Aí eu fui pregar Num congresso No Rio de Janeiro E o pregador Era eu E o cantor Era Eliseu Queiroz O compositor Aí quando era oportunidade Para ele cantar Ele disse Irmãos eu vou cantar Um hino aqui Que o pastor Gilvão É o qual autor Aí eu olhei para ele E disse Cantor mentiroso Eu nunca Escrevi um Um dos troços Do hino Como é que eu sou Qual autor Aí ele disse O pastor Gilvão É o qual autor Porque o hino Que eu vou cantar Foi uma mensagem Que ele pregou Em Goiânia Num congresso No ginásio Rio Verde E quando terminou o culto Eu fui para o hotel E não consegui dormir Com aquela mensagem Martelando meu coração E eu virava para cá Virava para lá E não dormia Me levantei Coloquei a música No hino Numa mensagem Hino tem que ter mensagem Eu não dou glória a Deus Quando se canta Pela voz do cantor Da cantora Pela música Eu dou glória a Deus Pela mensagem Tem que ter mensagem Por abaixo o endereço Porque a unção Ela faz a diferença Pedro era sanguíneo Era temperamental Depois da unção Pedro ficou um cordeirozinho João chegou a dizer Jesus Tu queres que peçamos Que desça fogo do céu Lá em Santa Maria E consuma essa gente Olha o temperamento De João Depois da unção Virou apóstolo do amor A unção faz a diferença A unção faz a diferença Diga comigo A unção Faz a diferença Eu não posso nunca aceitar Uma pessoa Que diz Eu sou Pentecostal Aí Num trabalho como esse Não dá uma glória a Deus Aleluia Mas vocês pensam Que eu estou esquecido Da irmã Maria? Estou não Eu vou voltar Irmã Maria Aí o pastor Chegou para ela Irmã Maria Se a senhora me prometer Que não vai dar Um glória a Deus Uma aleluia No dia seguinte Eu vou com a senhora Na melhor sapataria Da cidade E a senhora Escolhe o sapato A sandália Que a senhora quiser Mascaro Mascaro Eu lhe dou de presente Está fechado? Irmã Maria olhou para ele E disse É pastor O senhor está falando Aí a irmã Maria No dia do culto Ela sentava na frente Sentou lá atrás E aí o culto Vai indo Vai indo Naquela geladeira Se um pinguim Entrasse naquele culto Saia com resfriado Gelado Aí veio um pregador Não deram oportunidade Para ele dar uma saudação Irmão Uma arrebatou a igreja Começou a pregar Aí a irmã Maria Lá atrás Começou a dar glória a Deus Dar glória a Deus Porque é assim Igual lá no São Vente O que é pentecostal Cai uma lágrima aqui Cai outra aqui Ou ele dá uma glória a Deus Ou ele morre Aí de repente O vaso encheu Aí a irmã Maria Deu um salto lá atrás Aí diz Pastor Com sapato ou sem sapato É glória a Deus É aleluia A unção faz a diferença Não importa se tem prefeito Se tem governador Deputado Não importa quem está no culto É glória a Deus É aleluia Satanás pensou Que colocando essas máscaras Na nossa boca Ele iria impedir E nós darmos glória a Deus Mas não impede não Escute o que eu vou dizer E você vai dar glória a Deus Satanás Deu um tiro no pé Ele fechou os templos Mas não fechou a igreja Porque a igreja somos nós A igreja está aberta A igreja está de pé E a igreja está aberta E calabachuri Eu nunca preguei Para tanta gente Como nessa pandemia Pela internet Lá em João Pessoa Porque o templo em João Pessoa E o meu pastor Esteve aqui Não foi o mês passado O pastor Zé Carlos Cabam umas duas Mil e quinhentas pessoas Na segunda-feira O maior culto da igreja É o do ensino Umas duas mil e quinhentas pessoas Mas no domingo É só o pessoal da sede É pouca gente Não enche o tempo Pastor Neninha Uma aliana Não enche Mas nessa pandemia Eu ia para lá Quando eu não viajo Eu vou lá Eu até falei para ele Que esse ano Eu não vou mais lá Porque a agenda está cheia E ele aceita Ele entende Era eu e ele Sentado no pulpo Mais um irmão Uns quatro ou cinco Na bancada Só E o dia dizia Olha aí Olha aí Olha aí Aí quando eu chegava em casa Que entrava na internet Vinte mil visualizações Trinta mil Vinte mil visualizações No domingo E tem uma coisa Quando eu fazia o apelo Fazia para os que estavam Assistindo na internet E o irmão que tomava conta Desse lado aí Pastor Gilbão Aqui uma pessoa Está dizendo que ia aceitar Jesus Pastor Gilbão Uma se reconciliou E assim Meus amados Lá no Recife Mais de vinte mil pessoas Já aceitaram Jesus Através da internet Nesta pandemia Porque O diabo Não freia a igreja O diabo Não impede O crescimento Da igreja Diga assim comigo Sem máscara Com máscara Ou sem máscara A igreja Segue caminhando Não são Do Espírito Amém Vem calabachureza Vem calabachureza Vem calabachureza Oh como é gostoso Pregar Para uma igreja De obreiro Cheio da unção De Deus E calabachareza E eu Pelos olhos da fé Olha lá Olha lá O mundo já se levantou Ali atrás Pelos olhos da fé Eu estou vendo Os olhos Dutos de Deus Os olhos Agora Deus abriu as torneiras Do seu olho adulto Receba Receba Nesta manhã Receba O som de Deus Receba O som de Deus Receba O olho Sobre a tua cabeça E calabachureza E calabachureza Oh glória a Deus E na nossa E na nossa Oh E calabachureza É na unção Não é na unção É na unção Que a gente passa por cima de demônios É na unção Que a gente expulsa os demônios É na unção Que a gente passa por cima de Satanás É na unção Que a igreja vai avançando Nunca falte o olho sobre a tua cabeça Oh, aleluia De calabachará Aleluia A unção faz a diferença Aleluia Escuta aqui o que eu vou dizer, irmão Escuta o que eu vou dizer Agora se você não der uma glória a Deus, aleluia Eu vou dizer uma coisa Você está morto espiritualmente Agora o pastor Gilvan Pode ficar em silêncio Agora vai enchendo os pulmões Vai enchendo os pulmões Um obreiro Que quer ter sucesso no ministério Quer ver a igreja que ele pastoreia Não é a igreja dele Porque tem uns que dizem a minha igreja Não, a igreja é de Jesus A igreja que ele pastoreia Quer ver a igreja crescer Quer ver, meu irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim Então eu vou dar receita Seja um obreiro pastel de rodoviária E tem esse tipo de pastor? Tem Por quê? Porque pastel de rodoviária tem muito óleo E pouca carne Então diga aí para a pessoa que está do seu lado O obreiro Seja um obreiro pastel de rodoviária Diga para ele Chega uma esposa de pastor Pastel de rodoviária Seja cheia de óleo E dia pouca carne Glória a Deus Glória a Deus Agora para que essa unção, irmãos? Para ficar dentro do tempo falando línguas estranhas? Profetizando? Não Tendo visões Porque tem visão E tem remelação Tem crente Que eu não estou fazendo crítica a ninguém Tem crente, irmão Que tem tanta revelação Parece que ele tem uma televisão na cabeça Fechou os olhos Aí aquelas visões Eu estou vendo Uma pomba voando Como é que sabe que é uma pomba Não é um pombo? Pode ser um pombo Está voando Como é que ele vai saber Você é macho ou fêmea? Eu estou vendo um homem de branco Esse homem de branco está manjado, irmão É, não tem mensagem Um anjo de Um homem de branco está aí do seu lado É Não tem mensagem Há um são, meus amados irmãos Aleluia Sabe para quem é? Para capacitar o crente O obreiro Para fazer a obra de Deus Eu estudei aqui em Belo Horizonte Fiz meu curso aqui Lá em Venda Nova Rua das Pedrinhas Eu, pastor Márcio Valadão Na Lagoinha Estudamos juntos E aí, pastor Juban Foi bom Foi bom Estudar amplia o nosso conhecimento, irmão Mas não faz obreiro Seminário não faz obreiro Obreiro quem faz é Jesus Ele disse assim Não escolheste vós a minha Antes eu escolhi a vós Para que vá de Deus fruto E o vosso fruto permanece Quem faz é Jesus Agora, se você pode se preparar E se prepara É uma maravilha Vou provar na Bíblia Quando era para pregar Ou como foi para pregar para os gregos Os sábios daquela época Deus não usou Pedro Usou Paulo Falar para o rei Agripa Foi Paulo Agora, meus amados irmãos Não adianta Não adianta ter só cultura Jesus diz para os fariseus É raiz não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus Você pode dizer amém? Tem que ter E eu digo com convicção Pode faltar cultura para você Mas se você tiver um são do Espírito na sua vida Muitos cultos vão ficar de boca aberta Eu conheço o pastor Neemias Um pastor contou Contou para mim Que lá em Goiânia Em Goiás Um pastor da igreja Eu não vou dizer Eu vou dizer Não sei o nome dele Da igreja Batista Daquela tradicional Ele não tolerava A Assembleia de Deus Os crentes da Assembleia de Deus Os pastores Aí um dia ele disse Eu vou lá Ver um culto aí Vou passar pelo preço de fatura Pelo preço que eu recebi do pastor Eu vou lá para ler o culto desses pentecostais Aí ele foi Chegou lá Ficou lá atrás Manguinho de camisa Aí o irmão foi lá na frente Deu uma mensagem Naquele tempo não tinha pregador oficial Ele diz até que eu fui um dos que Comecei a ser pregador oficial Eu, Geséu Gomes Tacayama E outros Começamos Porque não tinha Era dois, três Não dava uma palavra Aí um foi lá Deu uma palavra E foi lá Aí no final O pastor deu a oportunidade A um irmão Bem simples Aí ele disse Irmãos O colega aqui Terminou de pregar Sobre Aquela Viúva Que ia sepultar seu filho E que Jesus veio Tocou no esquife Tocou no esquife E o morto ressuscitou Irmãos Eu quero completar Dizendo que esquife Era um apitinho Que Jesus andava com ele No poço Quando ele tocava o esquife O milagre acontecia E Jesus vai tocar o esquife agora Quer ver? Jesus vai tocar o esquife E vai acontecer milagre Foi a primeira pessoa Que ia aceitar Jesus Levantou-se a segunda E foi dizendo Dezenas de pessoas Aceitaram Jesus naquela noite E eles só dizem Jesus está tocando no esquife Jesus está tocando no esquife O esquife, irmão Era um caixão Que Jesus tocou O esquife Aí o Pregador Pastor Batista Se levantou Disse Pô, aqui é um mistério Eu prego tanta mensagem Na homilética Eu falo tanto em exegese Eu ensino teologia E não vejo o povo Se entregar para Jesus Um homem se levanta E diz que Jesus está tocando esquife Aí está a diferença A Assembleia de Deus É diferente A Assembleia de Deus Cresceu Com servente Pedreiro Pedreiro É verdade Que tinha os que vieram da Suécia Homens preparados Hoje nós temos Seminários Eu fui censurado Quando eu vim para o seminário Aqui em Belo Horizonte Não existia isso Não Mas hoje tem até faculdade Teológica Pentecostal Da Assembleia de Deus Não é verdade? Eu não estou aqui para pregar Descultura não De jeito nenhum Agora o que faz a diferença É a unção É a unção É a unção Agora, irmão Para que essa unção? Para pregar o Evangelho Irmão Com autoridade Eu vou citar um texto da Bíblia Que eu gosto muito Aliás, eu gosto da Bíblia Dos gêneros do Apocalipse Mas tem aqueles textos Que a gente Parece que gosta mais, né? Eu vou citar João Capítulo 7 Era a festa dos tabernáculos Jesus Estava lá Aí mandaram Prender Jesus Aí lavaram aquelas pessoas Lavaram aquelas pessoas Para prender Jesus Aí diz a Bíblia Que no último e grande dia da festa Jesus se levantou E disse assim Se alguém tem sede Venha a mim e beba Se alguém crê em mim Como dizem as escrituras Rios de águas vivas Fulhando o seu interior Tem palavra mais simples do que essa, irmão? Os que foram prender Jesus Foram só pecados Foram abalados Foram abalados Aí voltaram para as autoridades de Jerusalém Quando chegaram lá Aí eles perguntaram Cadê o homem que nós mandamos se prender? Eles disseram Nunca homem algum Falou como aquele homem Os fariseus falavam Ensinavam Os escribas Saduceus Mas eles não admiravam Agora quando Jesus ensinava A Bíblia diz assim E admirava a sua doutrina Porque a sua palavra Era com autoridade Era com santo Irmão Obreiro Não se preocupe Em falar bonito Não 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 se preocupe Com isso Não 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 chega no público Da igreja Para dizer Eu fiz mestrado Em teologia Eu sou advogado Isso não vale nada Irmão Eu estudei com um rapaz Chamado Paulo Aqui no seminário Ele andava com um pedacinho De papel na mão Em grego E hebraico Grego e hebraico Terminou depois de mim E foi pastorear Na cidade de Vitória da Conquista Na Bahia E um dia ele me convidou Para pregar lá Aí eu fui Com esse meu jeitão Simples né Aí preguei E foi no outro dia Ele me chamou Eu disse Gilvão Entra aqui na comba da igreja Eu entrei Aí disse Vamos ali comigo Aí me levou para um ermo lá Que eu já estava com medo Estava com medo Aí parou Dentro daquele matagal seco E meu Deus O que é que ele quer Aí disse Gilvão Eu acompanho o teu ministério E eu observo Que você só prega Bíblia E eu disse Paulo E eu vou pregar o que Vou pregar o que Aí disse Vamos aqui comigo Aí me levou lá na igreja Foi lá no gabinete dele Abriu a gaveta E tirou um esboçário Irmãos Era uma linguagem Tão alta no mundo Só filosofia Olhei Olhei Eu disse Paulo Sabe o que você deve fazer Com isso aqui Ele pensou Que eu ia dizer Arquívio Zele Pega isso aqui E joga no lixo Porque quando as ovelhas Que você pastoreia Vem para o culto à noite Um dia de luta No meio dos incrédulos Eles querem comer Um capimzinho verde Eles querem Bíblia Isso aqui que você está mostrando Eles sabem mais do que você Joga isso no lixo Ele começou a chorar Começou a chorar E é assim mesmo É assim mesmo Não se preocupe Em falar bonito Em falar Que você é isso É aquilo Não Não Pega a palavra Ore antes de pregar Peça a Deus um som Nunca falte Somar com a cabeça O ódio dá um som Aleluia Aleluia Porque a palavra Não são É tremenda Eu vou já terminar Falta só 15 minutos Não é pastor Vou terminar Eu não quero fechar a porta não Um cidadão muito simples Ele não pregava na igreja Não pregava na praça Na televisão No rádio Sabe qual era o trabalho dele? Cheio da unção Porque um crente não é um som Ele é Uma pessoa que ama as almas E eu vou abrir um parênteses Fazer uma coisa aqui E vou pedir a você Meu irmão Minha irmã Nunca mais fale isso O que? Tem crente aí Tem Inclusive pobreiro Pastor Neemias E eu conheço até Uma pessoa famosa aí Que gravou o hino Que diz assim Eu sou apaixonado por Jesus Nunca mais diga isso Minha irmã Nunca mais diga isso Porque paixão É uma coisa que dá e passa Paixão é um sentimento passageiro A moça está apaixonada pelo rapaz A moça está apaixonada pela moça Daqui a pouco a paixão passa Acabou-se Aí ela casa com o outro Ele casa com o outro Não é assim? Nunca mais diga Eu sou apaixonado por Jesus Nunca mais diga Eu sou apaixonado por missões Eu sou apaixonado pelas almas Não Diga assim Eu amo a Jesus Eu amo missões Eu amo a obra de Deus Eu vi aqui Ontem na televisão Aliás na internet Que hoje quase não se vê mais televisão É mais internet Eu conheço um homem Que ganhou uma eleição Com um celular Vocês conhecem? Eu não vou falar do nome dele Porque aqui não é para falar de política Ele ganhou com um celular E essa mulher Na internet eu abri ontem Naquele tip top Tip top Tik Tok Coisa assim, né? Aí alguém perguntou para ela assim Você gosta de Jesus? Ele disse Não gosto não Você não gosta de Jesus? Gosto não Por que você não gosta de Jesus? Porque eu não gosto de Jesus Eu amo a Jesus Quando eu comecei a namorar com a minha esposa Há 54 anos Oh glória a Deus A mesma mulher Aí um dia eu perguntei para ela Oh, oh, oh Minha filha Você me ama? Aí ela falou para mim Se eu gosto de você Eu disse não Se for só gostar de mim Eu não vou casar com você Eu só vou casar com você Se você me ama Eu lhe amo Casamos em 1969 Até hoje somos dois namorados É um grudado no outro Se tem duas coisas que eu não abro mão Duas coisas que eu não abro mão Se eu sair de casa dez vezes Todas as dez vezes eu dou um beijo na minha esposa Ela é minha Quando é namorado Quer ver pendurado no outro Pelos beijos É Quando casa Não é assim? Quando é solteiro Vai para o culto Passa na casa da namorada Oh, minha filha Está pronta? Não, está me preparando Ah, não tem problema Eu espero Quando casa Oh, oh, oh Fulana Está pronta? Não, eu vou pitear o cabelo Então você vai depois Eu vou na frente Você vai de Uber É assim Se eu sair de casa dez vezes Eu dou dez beijos nele Ela é minha Deus me deu para eu amá-la E o amor não acaba O amor não acaba Isso é conversa do diabo Isso é coisa Até tem crente na igreja É, pastor Eu vou me divorciar Por que, irmão? Porque o amor acabou Acabou o amor não Acabou a paixão Eu me levanto de manhã Minha esposa está na cozinha Preparando o café Aí eu vou por trás dela Abraço Cheira o pescoço dela Oh, mulher cheirosa Eu nunca vi uma mulher Gostar tanto de perfume Como a minha esposa Quando a gente vai Para fora do Brasil Eu tenho que comprar Aquele da Chanel Chanel Mademoiselle Se alguém quiser mandar Um presente para ela Compra aí no shopping E mande para ela Que ela vai gostar Chanel Isso é uma conta de 100 ml Ela disse Se no céu tiver Piscina de perfume Eu vou pedir a Jesus Para ficar tomando conta É, meu irmão É assim Eu sou apaixonado Por Jesus Não, anos Anos Mas eu vou terminar Eu queria que no céu Tivesse oportunidade Para a gente pregar Porque eu não ia soltar O microfone não Porque se existe uma coisa Que eu gosto de fazer É pregar o evangelho Quem me conhece sabe Há pouco tempo atrás Pastor Werto Júnior Presidente da nossa convenção geral Ele disse Se der o microfone Pastor Gilvão Para ele pregar 4 horas Ele prega 4 horas Prega 4 horas Mas eu vou terminar Para que a unção? Para capacitar Jesus não chama os capacitados Mas ele capacita aqueles Que ele chama Muitas vezes a pessoa Mas fulano de tal Para o ministério Jesus vai capacitá-los Você que é obreiro novo Jesus vai te dar mais graça Você vai deixar muita gente Aí com a cara no chão Que dizia Isso aí não dá para nada Isso aí não dá para nada Mas Jesus vai te capacitar Com o que? Com a unção na tua vida A unção, meus amados Mãos, para que ela é? Para renovar o obreiro Renovar Agora eu vou dizer uma coisa aqui Que talvez você não vá gostar Ou concordar Para mim tanto faz Comigo é assim Eu prego Quem gostar come muito Quem não gostar come pouco Mas coma Mas coma A unção é para renovar Renovar o ministério Renovar o obreiro Renovar Não é a unção Que se renova não Porque tem umas pessoas assim Recebam a nova unção Não, irmão A unção não se renova Quem se renova É quem recebe a unção Quando eu estou cansado Sabe o que eu digo? Jesus Me renova Derrama Da tua unção sobre mim Derrama Porque escuta aqui o que eu vou dizer Guarde Eu não vou dizer que vou ensinar Não, não, eu não estou ensinando ninguém Estou pregando Mas escuta o que eu vou dizer Escuta o que eu vou dizer A unção Ela renova Ela renova E eu digo para Jesus Jesus Nunca me deixe Eu pregar pela prática Não me deixe Não me deixe Eu quero pregar sobre a unção E aquele irmão Ele como não tinha oportunidade na igreja Não pregar na televisão No programa no rádio Ele enchia os bolsos de folheto Veja o que é A palavra de Deus Porque a palavra de Deus Ela é ungida Às vezes Você vai pregar no lugar Já aconteceu comigo Aí Vamos ouvir a palavra de Deus Ou chamo fulano Para entregar o pastor Nas mãos de Deus Aí um dia eu disse na igreja Irmão, se vocês convidarem Um pregador Que vai ser colocado Nas mãos de Deus Na hora que ele vai pregar Vocês estão fritos O obreiro tem que estar sempre Nas mãos de Deus Não é na hora E aquele irmão Ele enchia os bolsos de folheto Mas era cheio da graça Aquele irmão Cheio da graça Cheio da unção E tinha um vizinho dele Que ele queria Dar pelo menos um folheto Aquele vizinho O vizinho Sempre era liso demais Escapava Aí um dia ele bateu Frente a frente Com aquele cidadão Morava na rua dele Que ele morava Aí ele disse Ô meu amigo Há muito tempo Eu tenho vontade De dar um presente Ah é Qual é o presente? Ele puxou um folheto Entregou para aquele irmão Para aquela pessoa Aí Quando ele dobrou na esquina O cidadão pegou o folheto Rasgou Picou E jogou assim O vento leva para onde quiser Só que ele não viu Que caiu um pedacinho Do folheto no bolso dele Aí quando ele chegou em casa Ele fez o que eu faço Não sei se o irmão faz também Deve fazer Com essas moedas Quando me dão moedas de troco E minha camisa tem um bolso Eu coloco aqui O irmão está sorrindo Acho que o irmão faz Aí quando chega em casa Começa a tirar Para não cair no chão Aí quando ele chegou em casa Que meteu a mão no bolso da camisa Para tirar a moeda Aquele pedacinho de folheto Veio pregado no dedo dele Aí quando ele olhou Estava escrito Disse Jesus Aí ele não teve mais sossego Para onde ele ia dentro de casa Disse Jesus Ele foi para o trabalho Disse Jesus Passou atrás do trabalho Disse Jesus Voltou para casa Disse Jesus Jantou Disse Jesus Foi assistir a televisão Não quer dizer assistir Disse Jesus Deitou Sai e virava para um lado E para outro Disse Jesus Aí virava para outro lado Disse Jesus Ele não deixou Nem o dia amanhecer Foi lá na casa do irmão Bateu na porta Quando o irmão abriu Aí olhou e viu o homem O que é que o senhor quer Na minha porta Uma hora dessas Eu vim saber O que Jesus disse Aí o irmão disse Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Jesus disse Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Entrará e sairá E encontrará Bastagem para a sua alma Jesus disse Vinde a mim Todos os olhos Que está cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Jesus disse Eu sou a ressurreição E foi dizendo O que Jesus disse Não sou do Espírito E o homem começou a chorar E disse Jesus Disse tudo isso Eu quero esse Jesus Na minha vida Oh, esse é o efeito Dá um santo Não precisa muita coisa Não precisa muitas palavras Muita sabedoria Muitos conhecimentos Precisa de muito ódio Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e bondade Da fé e devoção Da igreja, do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentaram a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de Cristã É um exemplo pra mim Canta mais alto, igreja Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Em plenarem Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimar Mas se ouviu o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória Nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Enche os pulmões Oh meu Deus Aleluia É a viva Tua igreja De novo Mas a chama Ardei Nesse Aleluia Como foram Os primeiros Cristãs Oh meu Deus É a viva Tua igreja De novo Aleluia Faz a chama Ardei Ardei Nesse Porro Começando Em meu Coração Porra baixa Encalabassuricandas 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 O óleo O azeite está escorrendo Da rocha de Oreb Coloca teu vaso Coloca tua cabeça Oh deixa o azeite Deixa o óleo Deixa o óleo Deixa o óleo te encharcar Nesta manhã Deixa o óleo te encharcar Receba agora A sanção de Deus Aleluia E calabassuricandas Encalabassuricandas Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimar Mais se ouviu o louvor Dos nós Aleluia Sobre o sangue Tombavam nas ruas Chegavam Levanta a mão A vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira Agora A treine é o inferno Oh meu Deus É a viva Sua igreja de novo Faz a chama Arder nesse povo Como foram os primeiros cristãos Oh meu Deus É a viva Tua igreja de novo Faz a chama Arder nesse povo Faça assim ó Começando Em meu coração Começando Em meu coração Agora levanta a mão E dá uma rajada de glória E dá uma rajada de glória a Deus Mas cadê Mas cadê Mas cadê Mas cadê Cadê os vasos Levanta que Deus quer falar Mas cadê Mas cadê 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 os vasos Onde é que os vasos estão Cadê Mas cadê Cadê os vasos Levanta que Deus quer falar Mas o altar Tá fumegando Tá queimando Meus pés Parece que estou no monte Que um dia foi Moisés Vem cá Vem cá Vem cá Vem ver O Senhor tá preparando Uma bênção pra você Vem cá Vem ver Vem cá Vem ver O Senhor tá preparando Uma bênção pra você Mas o altar Tá fumegando E tá queimando Meus pés Parece que estou no monte Que um dia foi Moisés Mas o altar Tá fumegando E tá queimando Meus pés Parece que estou no monte Que um dia foi Moisés 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 A CIDADE NO BRASIL